Uma motocicleta Honda Bros de cor branca com placa NUF 6593 foi roubada na madrugada do último sábado. A proprietária procurou a nossa equipe para conversar e pedir que se alguém ver esta motocicleta possa estar entrando em contato. O boletim de ocorrência também foi registrado. De acordo com informações da proprietária da motocicleta, ela estava saindo de um bar por volta das 4h30 da manhã, quando foi abordada por dois meliantes que também estavam em uma motocicleta. Eles colocaram uma arma na cabeça dela e exigiu que entregasse a moto. Ela conversou com a nossa equipe e trouxe mais detalhes. Eu vim de um barzinho de sexta para sábado, era 4h30 da manhã, e eu acredito que eu fui seguida, porque a hora que chegou ali, próxima à escola Virgílio, eles me abordaram, me mandaram abaixar a cabeça, passar a chave, e ele pediu minha bolsa, só que ele acabou desistindo, aí ele só aprendeu o fuga com a moto. E no bar onde você estava, você comentou que já havia sido furtada outra moto? Sim, eu fui dar a queixa na polícia e lá constou que também foi roubada uma bis vermelha do funcionário que trabalha lá, mas foi achado. E a minha até o exato momento não foi achada ainda. A sua moto é uma Bróis com placas NUF6593, você pede que quem ver essa moto entre em contato? Exatamente, ela é uma Bróis NXR branca e preta, NUF6593. Eu estou em parcelas pagando, eu estou desesperada mesmo, meu Deus do céu, e eu preciso dela para fazer os afazeres da minha filha, que tem diagnóstico médico. Por favor, quem encontrar, me liga. Foi desesperador, porque eles pegaram, eu estava em dois numa moto preta, eles são morenos, aí eles me abordaram com a arma, uma arma prata, e pedi para eu passar a moto. No exato momento você não pode fazer nada, né? Fazer o que tem que ser feito, que nem ensinem, né? E você fica escravo dessa situação. Complicado, muito, muito mesmo. Mas está confiante de que a polícia e também com a ajuda dos populares vão encontrar a moto? É, eu já fui procurar, as polícias também estão à procura. Estou à procura, eu espero agora só entregar na mão de Deus, que eu posso encontrar.